Deixa eu ver se esse herói vai funcionar aqui. Acho que vai, mano. Vou pegar. Será mesmo? Será que não? Herói novo é top, mano. Que bazuqueira. Era dos games, né, cara? Acho que eu fui para o lugar errado, né? Não, o lugar é certo. Vacila aí. Sweet Blade, cara. Tava fera aí, né? Ai! Não me acertou. Você vai levar, mano? Claro que você falou, aí eu matei um cara aqui. Nossa, matei o Dary Clance. Nossa, mano. Deu um estilo errado aqui agora, hein? Será que tem gente ali ainda? Eu não sei. Ai, eu tiro o Dary Clance. Mas como que eu pude arrastar? Lá em cima tem. Deixa eu ver aqui. Hehehe. Vai, 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 vai. Vai, deixa eu viver não, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Um granadinha OP demais. Tem alguém aqui. Ah, mano. Nosso time já tem um AFK, mano. Como assim? Não entendo. É mais nada esse jogo. Fora nada, nem. Puts, mano. Nem vi o cara. Ó. Ó o Rococó. O Rococó da dinossauro, filho. Não, só largou mão de nós, filho. Uia, mano. Tá vindo aqui, né, balandra? Sabia que você ia dar o... Ô, louco, mano. O cara me acertou aqui, velho. Mó aleatório. Ô, louco, bicho. Rapaz do céu. Mano. Tem alguém passando pra cá, hein. Ai, foi mal, amigo. Mandei errado aí. Tem alguém passando aqui agora, ó. Pega aí, malandro. Tá muito OP essa bazuca, mano. Esse cara vai nerfar ela. Aqui, 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 ó. Ó, 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 ó. Passando a bazuca. André, vou pro lado do jogo aqui já, horta. Beleza, mano. Tem uma granadinha de luz, vai. Bora, 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 bora. Oxe, os dois caíram aqui. Todo mundo cego. Quebrado. Vira aí, mano. Levei dois mesmo, é isso? Você vai levar, mano. Você vai levar, mano. Putz, velho. Vê se eu for. Aí já era. Deve comprar nada. Tô ganhando aqui, hein. Calma, time. Negócio no copo. Tô ganhando aqui, hein. Oxe. Caraca, mano. Quase ri ainda. Deixa o carrinho ali. Eu acho que tá terminado com você. Pegar a HG aqui. Nossa. Ah, eles iam pegar a bazuca agora. Iam fazer a... A linha. Boa. Tá explodindo tão rápido mesmo, hein. Eu acho que tem mais um. 5 lives left. Keep up the pressure. Puxa, a linha. Aí tem mais um. Boa. Tá louco pra eu mandar um especial aqui, né? Os inimigos estão fora de reforço. Os inimigos estão fora de reforço. Os inimigos estão fora de reforço. Caraca, tá muito forte isso, os caras vão nerfar. Só que só tem um pra caçar, vai. A gente tá aqui perto, hein? Já era. Vou pegar os caras na B aqui. Vou pular pros caras não ouvirem. Olha ele, mano. Vou entrar sabugando tudo. Maluco, tá muito OP isso aqui, velho. Um, mano. Caraca. Mata aí, mata aí, mata aí, mata aí. Mata aí, mano. Pessoal, nem vive ninguém, velho. Hum, tá aqui em cima, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Caraca, eu me matei. O? Me matei. Achei que eu tinha me matado aqui. Caraca, tá muito apensa a bazuca. Ele veio 23. Ele veio 24. Ele veio 24. Mas agora carrega. Ai, demorou demais pra carregar. Pode se levar todo mundo. Eu vou chegar a me matando bazuca ali Toma, foi todo mundo velho, cara, o carinha acertou a granada lendária Cara, eu vou te curar ainda não, vai dar berro Ai, tá chegando Nossa O louco, violência Olha os caras, mano, gastou tudo que tinha Ah, agora não passa nem Jesus, hein Vai levar, mano Não, vou jogar aqui Onde estão os caras, mano? Vem Eita, tem um cara aqui nas minhas costas Acertou os tiros mesmo Eita, tem um cara, vai dar um cover pro cara Vou sair daqui Cala o ponto, vai me segurar Vamos pegar um bastãozinho Vamos chegar metendo fogo em tudo Ai, aqui não alcanço Eita, tem um cara Tomou, mano, tomou Tomou Ligamente Muito apelão Você é louco Ué, acabou o tiro Ai, ó, GG demais Aqui, viu o dano 6 mil Mas os caras vão nerfar essa bazuquinha, velho Eita, OP demais Caraca, a gente jogou com um a menos Agora que eu tô vendo Mas de buenas Tchau, tchau 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 Obrigado.